Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di. Hoje vou ensinar a fazer um sapatinho em crochê para um tamanho dos 0 aos 3 mesas. Para este sapatinho vou utilizar uma agulha de crochê de 2 milímetros e uma linha de espessura de 1 milímetro com o tex 295 e com a cor 3301. Mas podem fazer este sapatinho com lã ou com outro fio que mais gostarem. Se gostarem do vídeo deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal. Ativem o sino para receberem as notificações dos meus novos vídeos. Vamos começar a fazer o sapatinho. Vou fazer 22 correntinhas. Já fiz 22 correntinhas. Agora na terceira correntinha vou começar a fazer mais pontos altos. Vou fazer mais pontos altos em cada correntinha de base. Assim desta maneira. E agora vou fazer mais pontos altos até ao final da carreira. E já volto. Já fiz a carreira dos meios pontos altos. Agora vou levantar duas correntinhas. Vou virar o trabalho. E nesta alça, nesta primeira alça de trás, vou fazer meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto pegando sempre esta alça de trás. Assim desta maneira. E já volto. Estou a chegar ao final da carreira dos meios pontos altos pegando sempre esta alça de trás. Agora o último ponto, meio ponto alto. Fazem sempre acima destas duas correntinhas que se levanta no início. É sempre feito por cima destas duas correntinhas. E estas duas correntinhas, em todas as carreiras, já é considerado meio ponto alto. Agora vamos continuar a fazer meio ponto alto pegando a alça de trás. Eu agora vou fazer 37 carreiras em meios pontos altos e já volto. Já fiz as 37 carreiras em meios pontos altos. Estas carreiras têm 21 cm de comprimento e têm 6 cm de largura. Para fazer este sapatinho para outros tamanhos, façam o seguinte. Meço desde o calcanhar até a ponta do dedo do bebê e faço o dobro dessa medida em carreiras. Agora vou costurar o sapatinho. Quando terminar a última carreira deixo um pedaço de fio para com este fio costurar em todo o sapatinho. Vou agora fazer o seguinte. Vou unir o lado direito com o lado direito. E vou começar a costurar o sapatinho. Fazendo o seguinte. Pegue um ponto deste lado e dois daquele. Vou pegar um ponto deste lado e dois daquele. Assim, desta maneira. Agora vou costurar até ali ao final e já volto. Já costurei para trás do sapatinho. Fica assim, desta maneira. Fica assim, costurado, assim. Agora vamos fazer o seguinte. Quando chegarmos aqui mais ou menos a 1 cm, vamos costurar 1 cm deste lado e 1 cm daquele. Para arredondar o calcanhar do sapatinho. Assim, desta maneira. Assim, desta maneira. mais 1 cm deste lado. Agora vamos puxar este fio. Assim, para arredondar o calcanhar. para arredondar o calcanhar do sapatinho. Vou costurar aqui novamente um nó. E vou cozer a sola do sapatinho. Pegando dois pontos deste lado e dois pontos daquele. Vou costurar a sola. Vou costurar a sola, assim, desta maneira. Até ali ao final e já volto. Já costurei a sola do sapatinho. Quando chegar a mais ou menos aqui a 2 cm e meio. Vamos pegar estes pontos para a agulha. para fechar a sola do sapatinho. Agora chego aqui, puxo este fio para a sola ficar bem fechada. Vou costurar alguns pontos. Vou esconder o fio e já volto. Já fechei a sola do sapatinho. Ficou assim desta maneira. Agora vou fechar a parte de cima. Mede a mais ou menos 6 cm. Que é para dar entrada para o pé do bebê. E vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui uns pontos para a agulha. até ao nível daquele fio. Agora vou puxar estes fios para fechar a parte de cima do sapatinho. com os nós bem apertados. Que é para a parte de cima ficar bem fechadinha. Vou cortar estes fios. Vou virar o sapatinho para o lado do direito. Vou colocar aqui o efeito e já volto com o sapatinho terminado. Terminei o sapatinho em crochê para um tamanho dos 0 aos 3 meses. Se gostaram do vídeo deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal. Ativem o sino das notificações para receberem os novos vídeos do canal. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao meu próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.